Oi gente, sejam bem-vindos ao episódio número 2 da nossa série Vamos Praticar Yoga. E hoje a gente vai falar sobre os pranayamas, que são as técnicas de respiração e controle da bioenergia. A nossa respiração é a ponte entre a nossa mente e o nosso corpo. Mas eu vou contar pra vocês uma historinha muito interessante que uma amiga me contou sobre o que é a mente. A mente é uma macaca, ou seja, eu fico pulando de um lado pro outro, que foi picada por um escorpião. Bebeu vinho e ateou fogo no próprio rabo, ou seja, imagina essa loucura. Com a respiração a gente vai retirando cada elemento dessa história. Então a picada sara, a ressaca do vinho passa, o fogo se apaga e até mesmo a macaca vai embora, porque no final nós não somos a nossa mente. E tudo isso significa que por meio do controle da nossa respiração, a gente também começa a ter o controle das nossas ações e também das nossas emoções. A nossa respiração, na maioria das vezes, é um processo inconsciente. A gente respira e nem percebe como tá respirando. E através dessas técnicas de respiração, que são chamadas de pranayama, a gente começa a tornar esse processo consciente. O prana é a nossa energia vital, é como se fosse a vida da vida. Yama significa intensidade, expansão. Então com os pranayamas, a gente começa a regular essa energia e nutre o nosso corpo e espírito, transformando e curando inúmeros aspectos emocionais. A nossa respiração, ela pode acontecer de algumas formas. A gente pode respirar mais na parte abdominal, mais na parte superior. Só que a respiração yogi, ela é utilizada pra gente absorver o máximo de energia possível. E como que a gente faz isso? Respirando pelo abdômen. Percebe a quantidade de espaço que a gente tem pra absorver essa energia. Por isso que quando a gente respira só aqui em cima, a gente absorve muito menos energia. Ou seja, absorve muito menos prana. Então agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é essa respiração yogi, que é a respiração abdominal, começando pelo abdômen, em seguida o plexo solar e por último a parte superior, vamos fazer um pequeno exercício de respiração. Vamos começar o nosso exercício então. Pode começar fechando os olhos ou também pode fazer de olhos abertos e se sentir mais confortável. Primeiro, comece a prestar atenção na sua respiração. Como que tá essa respiração hoje? Ela tá curta, rápida ou ela tá mais lenta, controlada? Tá mais na parte superior ou tá mais na parte abdominal? Então comece a prestar atenção em como que tá essa sua respiração. Sem impor ritmo, sem julgar. Só perceba. Depois desse estágio de percepção, comece a levar sua atenção pra parte abdominal. Inspira e projeta o seu abdômen pra frente. E quando soltar o ar, recolhe, exalando completamente. Faz isso algumas vezes, prestando bem atenção nessa respiração. Inspira, projeta o abdômen pra frente. Exala, recolhe o abdômen. Presta atenção, continua fazendo esse exercício, mas lembre de fazer tudo de uma forma natural. Lembra sempre do nosso primeiro episódio das normas dos yamas, que é a não violência. É a não violência tanto com os outros e tanto com o síguro. Então faz o que tá confortável pra ti hoje. Depois da percepção e da gente começar a entender como que é a respiração yoga, eu vou ensinar pra vocês um pranayama que eu gosto muito, que se chama 4 strokes breath. Que é a respiração de 4 tempos. Ela é excelente pra gente manter a calma em alguns momentos de tensão ou só pra gente retomar a nossa percepção ampliada. Que é o que a gente busca no yoga, esse estado de presença. Então a gente pode se sentar de uma forma confortável, coluna longa, sempre reta pra facilitar a passagem da energia. E a gente vai inspirar em 4 tempos lentamente e expirar em 4 tempos lentamente também. Então vamos juntos fazer essa primeira parte. E depois vocês podem repetir até sentir que a sua mente tá se acalmando, que você já está num estado de presença. Então a gente começa inspirando lentamente, projetando o abdômen pra frente, em seguida o plexo solar e por último o tórax em 4 segundos. Inspira. Exala. Percebam que na exalação eu recolho o abdômen, em seguida o plexo solar e por último o tórax. Exalar todo o ar é tão importante quanto a gente inspirar. E deixa eu frisar essa parte porque a maioria das respirações yoga são feitas pelo nariz. Sim, existem algumas técnicas que a gente faz pela boca, mas essa do four strokes breath e algumas outras são feitas pelo nariz. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde a gente falou sobre os pranayamas, que são as técnicas de respiração e controle da bioenergia. No próximo episódio a gente vai falar sobre os asanas, que são as posturas psicofísicas do yoga. E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários. E até a próxima!